DJ Saimo, o hit do momento Então, então, então Pode trazer ela que o bonde dá um trato Põe no pelo e goza nela, então cancela As moças de família acertam que minha meta na favela É só pegar mulher perversa que o suar A destra do de cadela é que o suar A destra do de cadela Nós pega, botar na checa Depois soltar na banguela Nós pega, botar na checa Depois soltar na banguela Nós pega, botar na checa Depois soltar na banguela Nós pega, bota na tcheca, depois solta na barra E nós pega, bota na tcheca, depois solta na bandela Nós pega, bota na... e depois solta na... Oi! Oh! Vai! Da pegada diferente É o da da boladão Arrocha! Sabatela, as mina, cachorra, piranha, sapeca Então, então, então Pode trazer ela aqui, o bonde dá um trato Põe no pilo e gozando, ela então cancela As moça de família acerta que minha mãe tá na favela É só pegar mulher perversa que eu souar A destra do dica dela é que eu souar A destra do dica dela nós pega, bota na tcheca, depois solta na bandela Nós pega, bota na tcheca, depois solta na... E nós pega, bota na tcheca, depois solta na bandela Nós pega, bota na tcheca, depois solta... É que eu souar A destra do dica dela é que eu souar Adestado de cadela, nóis pega bota na checa Depois solta na banguela Noz pega bota na E depois solta na banguela Noz pega bota na checa Depois solta na banguela E nóis pega bota na checa Depois solta na banguela Relda da boladão É que vai Eh, é, é É que o suato Os melhores sucessos você encontra aqui DJ Simon, o hit do momento Inscreva-se no canal Bonde do Play O melhor canal de brega funk do Recife